Nos últimos dias tem-se registado um aumento do número de casos de doença por Covid-19 na região de Braga. A Autoridade de Saúde tem manifestado a sua enorme preocupação com esta evolução e recomenda um reforço das medidas de combate à propagação do vírus a toda a sociedade, nomeadamente aos operadores económicos e à população em geral. Nessa medida, a Associação Comercial de Braga recomenda a todos os seus associados que mantenham a guarda ativa, que mantenham um cumprimento muito rigoroso de todas as normas e boas práticas que são estabelecidas pela Direcção-Geral de Saúde. O vírus não tira férias, por isso este verão não facilite. Cuide-se, cuide todos.